Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Civaldo, aqui para o canal Investidor Lendário. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode ganhar criptomoedas de graça em pleno 2023. Isso mesmo, eu vou te mostrar, né, como é que você pode ganhar criptomoedas gratuitas fazendo apenas algumas tarefas, acompanhando aqui o projeto, por exemplo, pra você ganhar criptomoedas gratuitas. Eu vou compartilhar com você um projeto que eu estou participando, né, inclusive eu tô numa boa colocação e quando eles lançarem o projeto, eu vou ganhar ótimas criptomoedas nesse projeto. E eu vou te mostrar, além disso, como é que você também pode participar de um projeto novo, um projeto que vai ser lançado e que nesse momento está acontecendo o airdrop, ou seja, pra você ganhar criptomoedas de graça, tá bom? Então me acompanha nesse vídeo até o final e eu já peço pra você deixar o seu like aqui no vídeo pra fortalecer, pra que eu traga mais vídeos como esse, pra ajudar você a ganhar dinheiro, multiplicar o teu capital com investimento financeiro, né? E se inscreve no canal também, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like aí pra gente poder avançar nesses projetos aqui, beleza? Muito bem, galera, olha só, recentemente, ó, eu gravei um vídeo, tá aqui no meu canal, ó, onde eu falei sobre, onde eu falo sobre esse novo projeto, o projeto Inspect, né, que é o quê? Uma criptomoeda que tá pra ser lançada aí em uma das maiores launchpads, né, uma das maiores plataformas de lançamento e vai, e essa, essa, esse novo projeto ele promete, tá? Ele promete multiplicar 10 vezes, 20 vezes ou mais, porque os projetos que passam, as criptomoedas que passam por essa launchpad, que eu explico aqui no vídeo, ó, ele já tem, é tipo assim, é comum acontecer essas grandes multiplicações, tá bom? Então primeiro, o que eu recomendo que você faça? Assiste aqui o vídeo pra você entender mais sobre esse projeto se você não viu ainda, tá bom? Pra você conhecer mais, né, e quem sabe tem oportunidade aí de você investir no projeto e ganhar dinheiro com essa criptomoeda também, tá bom? Bom, e eu vou te falar, e nesse caso também específico, essa criptomoeda tá nesse momento, como eu te falei, ela tá lançando um airdrop, né, ou seja, dando a possibilidade de as pessoas ganharem tokens, interagindo com o projeto, tá? Eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho como é que você pode ganhar, o que você tem que fazer, mas antes deixa eu te mostrar o resultado de um airdrop que eu participei, tá? E que eu fiquei numa colocação bem interessante, né, pra você ver que sim, é possível ganhar a criptomoeda em pleno 2023, tá bom? Vamos lá, olha só, esse projeto aqui, ó, eu gravei vídeos falando sobre esse projeto, é um projeto de uma criptomoeda também que vai ser lançada, né, é... que tem grande distância de dar muito certo e dar muito bom, tá? E olha só, galera, ó, eu fiquei na colocação de 346, tá? E sabe quantas pessoas participaram desse projeto aqui? Né, desse... Na verdade, é um... Ele lançaram o teste, né, o teste da ferramenta, tá? Ó, 26.845 pessoas, cara, quase 27 mil pessoas eu fiquei entre os 500 primeiros aqui, olha que legal, tá? E quer ver a colocação aqui que cada pessoa vai ganhar? Olha só, aqui, ó, nesse site, eu falei em vídeos anteriores também, né, aqui mostra a classificação, ó, de um a dez vai ganhar essa quantidade de tokens, e no meu caso, ó, ó, de 301 a 500, aqui, ó, 1.800 tokens, olha que legal, se quando lançarem essa criptomoeda, se, por exemplo, ela bater 10 centavos, vamos ver quanto é que vai dar, ó, vou colocar aqui, ó, 1.800, né? Opa, ó, 1.800 vezes 0,10, ó, 180 dólares, se a gente multiplicar por 5, ó, opa, ó, vai dar em torno de 900, reais, tá? Por aí, mais ou menos, tá bom? Enfim, mas se tudo ocorrer exatamente como a gente tá falando aqui, bom, mas enfim, independente do valor que der, né, foram feitas as tarefas e a gente consegue transformar isso em dinheiro, tá? Mas só faz, só ganha quem participa, tá? Agora eu vou te mostrar como é que você pode participar, é, desse airdrop novo, tá? Que que vai, que tá acontecendo a verdade, né? Eu já peço pra você deixar o seu like, se você não deu, não deu ainda, tá bom? E se inscrever no canal, e comenta aqui abaixo, ó, tá o que você tá achando desses vídeos que eu tô trazendo aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá, como é que você faz pra você ter acesso aos airdrops, tá bom? Olha só, antes de mais nada, ó, você vai ver, aqui abaixo vai ter um link que vai te dar acesso a esse vídeo aqui, ó, a esse vídeo aqui, tá? Então, o que que eu vou pedir que você faça? Você vai acessar o vídeo, e na descrição do vídeo vai tá o link lá de airdrop, tá? Até eu vou mostrar, deixa eu acessar aqui pra ver como é que tá aqui embaixo. Eu não lembro se eu já coloquei, ó, deixa eu ver se tá aqui na descrição. Ó, na verdade, acho que nem tá, nem tá aqui ainda, mas eu vou colocar aqui abaixo, tá, ó, Esse aqui é o link pra você acessar a página do projeto, que é essa página aqui, tá vendo, ó, tá? E aqui abaixo, eu vou deixar o link airdrop, blá 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 e tal, né, da expect, aí você vai clicar no link do airdrop, tá? E aí, quando você clicar, você vai chegar nessa página aqui, ó, tá? Olha só, aí já tá funcionando, ó, tá? Deixa eu atualizar aqui pra você ver, ó, já tá liberado, tá? E aí é o seguinte, ó, são algumas tarefas que você vai participar, e aí quando você participa, olha aqui do lado, ó, Vai, vai aparecendo aqui algumas premiações, né, que você vai ganhando conforme você ganha aqui, tá vendo, ó? E essas premiações depois, elas podem se transformar em tokens, tá? Ou seja, em criptomoedas que você pode depois ganhar com isso, você pode vender, tá bom? E quanto mais você fizer, ó, já fiz um aqui, tá? Já fiz outro aqui, por exemplo, ó, deixa eu traduzir isso aqui, ó, Ó, aí tem as missõezinhas, muito simples, cara, ó, por exemplo, essa primeira aqui, ó, baixa a extensão do inspect, né? Aí você vai clicar nela aqui, por exemplo, no meu caso eu já cliquei, tá? Mas quando você clicar, vai aparecer pra você baixar a extensão aqui no navegador, que é igual essa que tá aqui, ó, tá? Aí você baixa, enfim, vai seguindo, ó, aí depois tem mais aqui, ó, Conecte ao Twitter, aí você clica aqui, ó, aí você vai clicar aqui, ó, deixa eu só ver o negócio aqui. Então, beleza, aí você vai vir aqui, ó, clicar no, nesse link, né? E aí ele vai verificar se você tá conectado no Twitter, entendeu? Depois tem aqui, ó, deixa eu traduzir isso aqui pra gente ver o que que tem. Ó, aqui no caso é o quê? Aqui provavelmente é o quê? Você, é... Você, no caso, você vai seguir eles no Twitter, tá? E aí quando você seguir, você vai vir aqui, ó, vou mostrar pra você ver, pra você ver. Vou voltar pra cá, ó, aí você vai, tá vendo que tá seguindo, ó, você vai tirar um print dele aqui, tá? Vem aqui, por exemplo, no Paint, eu já tava fazendo isso aqui já, ó, pra mostrar, né? Ó, cola aqui, tá? E aí você, você pode pegar, por exemplo, a imagenzinha aqui, ó, peraí, calma, 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 ó, aí você pode pegar esse retângulozinho, colocar aqui o vermelho e você pode fazer isso aqui, ó, né? É, é só uma ideia, tá? Foi a forma que eu tô fazendo, tá bom? E aí você pode fazer isso daqui, ó, pronto. Legal, aí você salva, Ah, deixa eu salvar isso aqui. E aí, MG3. Pronto, aí você volta aqui agora, e, aqui, ó, e aí você vai clicar aqui, em MG3, abre, ó, mandou pra cá, certo? E vem aqui, ó, reivindicar recompensas. Ó, lá, você receberá suas recompensas assim que analisarmos sua reivindicação. Ou seja, eles vão tá vendo se realmente você tá seguindo, tá? Mas, ó, já veio pra cá, ó, e tá aparecendo aqui pra mim as, a pontuação, né? Ó, depois verifique sua carteira, tá vendo? Aí você vai fazendo, ó, você vai fazendo isso aqui, você vai lendo como é que funciona, tá? E é só você ir fazendo as tarefinhas aqui, e seguindo, tá? Que aí você vai ganhando a pontuação, vai ficando aqui, e você, quando eles lançaram o projeto, uma quantidade de criptomoedas vai ser distribuída para as pessoas que interagiram e que fizeram aqui, tá bom? Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado, tá? Mais uma vez, ó, lembrando, ó, pra você poder ter acesso a essa página aqui, ó, você vai vir aqui no vídeo, ó, entra no vídeo, que vai tá aqui abaixo, tá bom? Aí você clica só seguir o passo a passo pra que você consiga ganhar as suas criptomoedas também. Belezeira? É isso aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui abaixo também o que você tá achando, tá? E eu vejo você aí no próximo vídeo. Um forte abraço!